Nesse vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre a cerejeira do Rio Grande. Eu já tenho um vídeo falando um pouquinho sobre essa espécie, mas hoje eu quero mostrar alguns exemplares e falar um pouquinho mais sobre ela. Então, segue no vídeo! Paz, amigos! Tudo bem? Meu nome é Michel Jean e você está no canal SC Bonsai Terapia. E nesse vídeo, eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre a cerejeira do Rio Grande. Eu fiz um vídeo um tempo atrás, faz alguns meses, sobre essa espécie e eu gostaria de fazer uma sequência, falar um pouquinho mais sobre ela, porque é uma espécie muito bacana, muito legal, e que eu vejo que não é muito cultivada na arte do bonsai. Já vi vários exemplares, tem difundido por todo o Brasil, mas vejo que existe um potencial muito grande nessa espécie e acredito que nós podemos estar utilizando um pouco melhor a capacidade que ela tem para nos dar em relação à arte do bonsai. Antes de tudo, eu quero pedir desculpa por estar ausente. Faz mais ou menos uns quatro meses que eu não gravo conteúdo. Nós sempre precisamos conciliar nossos projetos. Às vezes são inúmeros projetos e às vezes é até difícil para a gente conseguir falar sobre tudo que a gente quer, fazer tudo que a gente precisa fazer. Então, acabou ficando um pouquinho em segundo plano. Então, peço perdão por ter demorado para produzir conteúdo, mas espero que agora eu consiga produzir de uma forma mais frequente. Antes de mais nada, antes de a gente começar a falar sobre essa espécie aqui, que é muito bacana, uma espécie incrível, eu quero falar para vocês. Eu cadastrei algumas unidades no meu site, tá? O meu site é www.scbonsaiterapia.com.br Pessoal, confiram lá. Não esqueçam de botar o SC, tá? SC de Santa Catarina, SC Bonsaiterapia. Senão, vocês vão cair em outro site. Então, não esqueçam do SC. Lá eu coloquei algumas unidades de cerejeira do Rio Grande, inclusive essa aqui está lá, tá pessoal? Tem uma planta bem legal, bem interessante. E é bem provável que na próxima semana eu vou colocar pelo menos mais 4 exemplares de cerejeira do Rio Grande. E nos próximos dias eu vou colocar mais ainda, porque faz um bom tempo que eu estou cultivando essa espécie e agora que eu começo a colocar elas no site, né? Antes estava um material muito inicial e eu acabava não conseguindo... Eu achava que não é interessante colocar um material tão bruto no site, então, primeiro dou uma trabalhada, ajusto elas e depois eu coloco no site. Mas dá uma conferida lá. Além de exemplares de cerejeira do Rio Grande, tem inúmeras outras espécies e também vários vasos, inclusive os vasos da minha linha Michel Vivian. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também. Beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a cerejeira do Rio Grande. Então, ela é uma mirtácia, né? É uma frutífera nativa nossa, que é bem interessante. Se adapta em várias situações diferentes, situações climáticas. Além dela ser uma mirtácia, que dá frutos, né? Ela também dá flores antes da frutificação, que é bem interessante. O nome científico dela é Eugênia involucrata. Eu tenho uma colinha aí embaixo, porque esses nomes científicos às vezes ficam meio difíceis de falar. Eugênia involucrata. E ela vai ser encontrada, pessoal, do Rio de Janeiro até no sul do Brasil. Eu sou de Santa Catarina. Aqui tem bastante, no Rio Grande do Sul também tem bastante, tá? Ela tem uma reprodução, de certa forma, fácil, né? Por semente. Então, a gente encontra com bastante facilidade aqui. Ela pode chegar, pessoal, a mais ou menos 15 metros de altura. O que é bem interessante, né? Porque quando nós temos uma planta que não é arbustiva ou uma arvoreta, mas é em si uma árvore, né? A gente sabe que ela tem um potencial de crescimento legal. Nós podemos fazer, além de bonsais pequenos, bonsais grandes com essa espécie aqui. Uma coisa bem interessante, que embora ela seja uma árvore de grande porte, né? Médio porte. Nós conseguimos reduzir bastante as folhas. Depois eu vou mostrar alguns outros exemplares para vocês. Mas aqui vocês podem ver, olha só, eu já tenho nessa unidade aqui, nesse exemplar, eu já tenho folhas bem pequenas. Olha só que interessante. São folhas aí de praticamente 2 a 3 centímetros. Então é bem interessante. Mais informações sobre essa espécie aqui. Ela, então, chega a mais ou menos uns 15 metros de altura. E o tronco dela pode ter mais ou menos uns 40 centímetros de diâmetro. Então ela pode ficar bem grossa também. Uma coisa bem interessante é que ela tem um tronco esverdeado. E depois que ela passa um tempo de maturidade, quando ela fica um pouco maior, fica muito nítido um aspecto camuflado. Ela tem várias cores nesse verde dela, né? Parece até às vezes aquela camuflagem da roupa do exército, sabe? Ela tem um aspecto muito legal de tronco. Então eu acredito que é um dos troncos mais bonitos que a gente vai ter em espécies no bonsai. Então por isso que é muito interessante. Além da folha ser legal, frutifica. Tem um tronco lindo. Outras características da cerejeira do Rio Grande. Ela se adapta bem em baixas temperaturas. Resiste a temperaturas baixas. Até às vezes não. Pelas pesquisas que eu fiz, ela acaba resistindo até a geadas. Mas eu não gosto de deixar as minhas plantas pegageadas. Então eu tenho um sombrite, tá? Então pode ser que ela aguente a geada. Mas eu não quero deixar ela exposta, tá? Porque às vezes a gente pode perder até um... Não perde toda a planta, mas pode perder um galho importante. A floração e a frutificação se dá na primavera. E ela frutifica muito, pessoal. É a coisa mais linda. Ela floresce muito bem e frutifica muito bem. Porém, tem um detalhe. Pessoal, ela frutifica meio tarde, tá? Então esses exemplares que eu tenho aqui, que devem... Já vou mostrar mais pra vocês, mas esse aqui ele deve ter... Olha, pelo menos uns oito anos esse exemplar aqui. Oito a dez anos. E ele ainda não frutifica, tá? Então pelo que eu percebi, a cerejeira do Rio Grande demora bastante pra frutificar. Não é igual a cerejeira silvestre, que frutifica muito cedo. Ou a pitanga, que também frutifica muito cedo. A cerejeira do Rio Grande demora bastante pra frutificar. Eu não tenho nenhum exemplar frutificando ainda, mas creio que daqui a um tempo alguma vai me surpreender. Qual delas, eu não sei. Mas eu tenho certeza que alguma vai me surpreender com a frutificação. Outras informações. Sobre as folhas. As folhas são lisas, são folhas verdes. Podemos diminuir bastante as folhas. Deixa eu pegar uma folhinha aqui pra mostrar pra vocês. Olha só. Já é uma folha madura. Não é uma folha jovem que tá se desenvolvendo. Não é uma folha madura. E ela tem, acredito eu, que mais ou menos um centímetro e meio, dois centímetros. Então dá pra atingir folhas pequenas com a cerejeira do Rio Grande. Só temos que respeitar aquele processo de desfolha, adubação, rega. Tudo isso vai influenciar nessa redução das folhas. Mas ela aceita muito bem a desfolha, pessoal. Porém, eu realizo a desfolha nessa espécie aqui. Mais ou menos ali na primavera, início da primavera. Janeiro também é uma época bem legal pra realizar a desfolha, tá? Ela aceita muito bem. Não tive problemas ainda com perder um galho ou alguma coisa no sentido. Por causa da desfolha, tá? Também aceita muito bem poda. Ramifica muito bem. Podas radicais também aceita. Aquela poda drástica, né? Vamos cortar aqui na época certa, né, pessoal? Além do início da primavera, ela acaba brotando bem, tá? É bem interessante isso. Bom, pessoal, sobre a coleta dela. O Yamadori é um pouquinho delicado. Nós precisamos ter cuidado com a coleta da cerejeira do Rio Grande. Ela se parece um pouquinho com a jabuticabeira, tá? Ela é um pouco sensível a esse processo de retirada do solo ou de transplante. Então, a gente precisa preservar o máximo possível das raízes porque ela acaba sentindo bastante. No início, eu perdi algumas plantas que eu coletei. Depois eu fui aprendendo, vi que ela é um pouco mais delicada. Quando se mexe com as raízes, então eu acabei ficando um pouco mais... Faço os processos com um pouco mais de segurança, tá? Aquele Yamadori de arrancar ela puxando, a gente perde bastante capilar. Então, talvez, pode ser que a gente vá perder essa planta, tá bom? Essa espécie é um pouquinho delicada no processo de coleta, na redução de raízes. Então, tem que ter bastante cuidado. Reprodução, pessoal. A forma mais fácil de reproduzir a cerejeira do Rio Grande, na minha opinião, é através de semente. Ela tem uma eficácia muito boa no plantio de semente. Então, eu plantei várias sementes no ano passado. E olha, pessoal, a taxa de germinação é muito grande. Então, eu consegui inúmeras mudas, inúmeros exemplares, que agora eu vou individualizar. Estão todos em bacias, né? E vou colocar em vasos maiores para eu conseguir ganhar uma bitola maior de tronco, né? E depois começar a trabalhar com o pré-bonsai. Mas ela demora bastante para engrossar, tá, pessoal? Então, se você quer engrossar ela, tem que botar no chão ou numa bacia bem grande, porque o crescimento dela não é rápido. Isso é bem importante dizer para vocês. O crescimento não é rápido, então precisa estar no chão ou numa bacia bem grande, adubar bem para ela engrossar. Depois que ela engrossar num ponto que você acha que está interessante, aí você pode colocar ela num vaso de bonsai ou num vaso menor e começar a trabalhar as raízes. Mas a técnica de reprodução que eu mais utilizo é através da semente. Não tenho certeza se pega por alporque. Acredito que até possa pegar, mas se for parecido com a jabuticabeira, demora bastante e a taxa é um pouco menor, né, de enraizamento. Então, eu nunca fiz por alporquia. Estaquia, acredito que não pegue, né? Se alguém tivesse conhecimento se pega ou não pega, por estaca, coloca aí nos comentários. Eu acredito que não pega, né? A reprodução que eu conheço da jabuticabeira é através de sementes. Bom, vamos lá. O que mais eu posso dizer sobre essa espécie aqui, que é muito interessante. Sou apaixonado pela cerejeira do Rio Grande. Qual vaso usar? Pessoal, qual vaso usar numa cerejeira? Ela é uma frutífera, uma folha lisa, brilhante, bonita. Então, eu dou preferência por vasos esmaltados. Um vaso verde fica legal, esse aqui é um vaso literato. Tem vasos azuis que ficam legais. Um vaso, talvez, vermelho, para dar um contraste ali com a fruta também. Os vasos azuis também ficam legais. Mas eu dou preferência para as frutíferas, principalmente para a cerejeira do Rio Grande, para vasos esmaltados. Até quero mostrar aqui para vocês, pessoal. Eu estou desenvolvendo alguns novos modelos de vasos. Se vocês acompanharam os meus vídeos, vocês viram que eu produzo bastante vaso Kurama, né? Mas muitas pessoas começaram a me solicitar esses vasos mais formais, que são os redondos, retangulares e ovais. Então, eu estou desenvolvendo alguns modelos. Então, olha só, pessoal. Esse aqui é um vaso de mais ou menos uns 16 centímetros de diâmetro. esmaltado, tá? Um vaso redondo, olha só. Tem o meu carimbo aqui embaixo. E que está muito bacana. Esse vaso aqui, pessoal, ele está cadastrado no site também, no SC Bonsai Terapia. Dá uma conferida lá, ele ainda está disponível. Não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas ele está com um preço bem legal, bem bacana. Esse modelo aqui está saindo bastante, pessoal. E eu estou gostando bastante dele. Tem o outro aqui, do mesmo modelo, olha só. Também são vasos queimados em alta temperatura, 1240 graus, com esmaltes reativos. E a maioria das vezes eu faço combinações de esmalte, né? Uma, duas, uma não, duas ou três, até quatro cores às vezes, tá? Então, só mostrando para vocês que esses vasos que eu cadastrei no site estão disponíveis. E logo vai ter mais modelos. Eu estou, esse ano de 2023, eu estou elaborando uma linha. E é bem provável que eu vou colocar no site mais ou menos uns 10 ou 15 modelos diferentes de vasos de bonsai. Todos eles queimados em alta temperatura, feitos de forma artesanal, um diferente do outro, não tem réplica. Então, isso acaba deixando o teu bonsai ainda mais único, ainda mais especial. Então, acompanhem lá, SC Bonsai Terapia. Dá uma olhadinha no site lá, pessoal. Beleza? Não esqueçam do SC antes. Eu também tenho nos Instagrams, que é o Vaso de Bonsai Michel Vivian e o Instagram do SC Bonsai Terapia. Dá uma conferida, tem bastante material lá também, bastante vídeo. Bom, falei um pouquinho dos vasos aqui. Pessoal, sobre substrato. Eu gosto de fazer um substrato bem drenante, mas também rico em matéria orgânica, tá? Então, substrato vegetal, a terra preta, misturada com caqueira e também pedriscos, pedriscos de rio. Mas acredito que mais ou menos uns 70% de material orgânico para formar esse substrato. Pessoal, adubação, eu uso normalmente Thai Gold, Osmocote, 15, 9, 12. Uso torta de mamona, farinha de ossos. Eu acabo misturando, não, mas eu acabo ciclando bastante, né? Mudando. Uma vez eu coloco um Thai Gold, outra vez eu coloco um Ecoadubo. E todos esses adubos que eu estou me ensinando para vocês também tem lá no SC Bonsai Terapia. Eu envio material para todo o Brasil, tá? Mas eu uso vários tipos de adubo e ela aceita muito bem todos eles. Outra situação. Poda de raiz, pessoal. Muito cuidado com a poda de raiz. Você pode ver até essa planta aqui. Talvez seria interessante eu colocar num vaso menor, tá? Porém, ela estava em um pote bem grande. Então, eu não quis usar e colocar logo em um vaso pequeno. Então, eu reduzi para um vaso grande e depois eu vou colocar em um vaso menor. Eu não quero ousar muito com essa espécie na poda de raiz porque ela sente bastante. Então, eu fico um pouco receoso com isso. E falo para vocês, cuidado. Respeitem o processo. Eu vou trazer uma palavra para vocês sobre o tempo também. Beleza. Pessoal, outra coisa. Rega. Ela gosta bastante a água, tá? Porém, substrato tem que ser drenante. Então, para que ela consiga ficar bem viva, bem verde, dêem bastante água para ela que ela vai gostar. E sol pleno, tá? Sol todos os dias. Pelo menos aí umas seis, seis horas mais ou menos de sol para ela ficar bem vigorosa. Beleza, pessoal? Deixa eu mostrar alguns exemplares para vocês. Olha só, pessoal. Esse aqui é um outro exemplar. Aqui à frente. Essa aqui também é uma cerejeira do Rio Grande que tem mais ou menos uns quatro anos, eu acredito, tá? Eu vou colocar no site essa semana também. Ela está em um dos meus vasos, tá? Desse modelo que eu mostrei para vocês antes. Porém, é um vaso com uma cor única, mas é um esmalte reativo, queimado em 1240 graus. Essa planta aqui tem muita coisa pela frente ainda, mas ela já tem um caminho formado. Tem o primeiro galho, o segundo galho, tem galho de fundo, tá? Galho de frente. Eu vou conseguir formar uma copa bem interessante. Mas tem bastante trabalho. Então, além de ser uma planta minha, que eu trabalho, que eu cultivo, ela está lá no site. Então, se vocês gostaram dela, ela vai estar disponível lá. Beleza? Vamos mostrar outra unidade aqui. Esse exemplar aqui também eu gosto bastante. Ele também está em um dos meus vasos, tá, pessoal? Só que isso aqui é um outro modelo. Ele é um pouco mais cônico. Tem a boca um pouco mais aberta em relação ao fundo. Pessoal, essa cerejeira aqui, ela também está bem interessante. Olha só. Tem o primeiro galho na primeira curva. Tem o segundo, tem o galho de fundo. Aqui eu vou fazer um galho de frente. Então, ela vai fechar uma copa bem interessante. Ela está ramificando bem. Os galhos já estão bem posicionados. Então, essa planta tem um caminho bem legal aí pela frente. Vai ser interessante. Ela também deve ter mais ou menos uns 4 ou 5 anos por aí. Está bem legal. Também está lá no site, pessoal. Vamos ver. Aqui temos outro exemplar. Esse exemplar aqui também é bem interessante. É um dos que eu mais gosto. Esse exemplar aqui, pessoal, ele deve ter mais ou menos uns 6 anos. Está aramado ainda aqui. Porém, é uma planta muito legal. É uma planta que eu gosto bastante. Eu venho cultivando elas junto com aquelas outras ali, mais ou menos no mesmo tempo. Só que essa aqui é um pouquinho mais velha. E essa aqui também, pessoal, está no site. A venda, ela já está bem conduzida. Porém, tem muita coisa ainda para se fazer. Mas está bem legal, bem interessante essa cerejeira aqui. Beleza, pessoal? Mostrei para vocês alguns dos meus exemplares de cerejeira do Rio Grande. Todos eles vão estar cadastrados no site. E em breve eu vou colocar mais ainda, tá? Porque eu tenho bastante aqui, que é pré bonsai. E eu estou fazendo mais vasos. Então, eu vou envasando. Espero um tempinho. Deixa ela responder. E depois eu coloco lá no site. Nós vamos acompanhando, que sempre tem material novo para vocês estarem acompanhando. Mas é necessário que a gente respeite o tempo das nossas plantas, dos nossos bonsais. E por isso eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Por favor, só me deem mais um minuto de atenção. Pessoal, talvez você que está assistindo esteja passando por um momento de dificuldade. Todos nós temos aflições. Todos nós temos momentos difíceis. Momentos de insegurança, momentos de ansiedade. E eu quero compartilhar uma palavra que está em Eclesiastes 3.1. Muito conhecida de muita gente. E eu espero que toque o coração de vocês. E fale com vocês sobre o tempo. Aqui diz, a palavra diz. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Pessoal, essa palavra aqui, ela é muito fácil de entender. Muitas vezes nós queremos as coisas no nosso tempo. Queremos que as coisas aconteçam da nossa maneira, o quanto antes. Porém, pessoal, cada coisa tem um tempo certo para acontecer. Talvez tem coisas que não acontecem ainda porque nós não estamos preparados para receber isso. Então, nós precisamos descansar o nosso coração e parar de ansiar e querer ter logo as coisas que nós desejamos. Nós precisamos continuar trabalhando, continuar persistindo. Porém, saber respeitar o tempo. Porque no tempo certo, nós vamos receber essas coisas. Desde que nós estamos fazendo as coisas certas e de uma maneira justa, de uma maneira fiel. Essa é uma palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês. Como o bonsai tem o tempo certo para frutificar, para a gente podar, para a gente tirar as sementes, para a gente fazer o transplante, nós também temos o tempo certo para muitas coisas. Então, a gente precisa descansar o nosso coração e esperar no Senhor que, com certeza, Ele vai nos entregar aquilo que for do agrado dEle, porque a vontade dEle é perfeita e agradável. Pessoal, um grande abraço para vocês. Acompanhem os próximos vídeos. Acredito que nos próximos dias a gente vai estar produzindo mais material. E agradeço a atenção de vocês e um abraço e até logo. Acompanhem os próximos vídeos.